Ontem, Brasília estava preocupada, depois que uma ação da Polícia Federal revelou que havia uma conspiração do PCC para matar o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que hoje é senador. Eu achei estranho, porque na Lava Jato não tinha ninguém do PCC. O PCC estava querendo vingança de alguma coisa, contra Sérgio Moro e outras pessoas, inclusive um promotor de São Paulo, um promotor que já está protegido pela polícia há 10 anos, Lincoln Gaquia. É interessante que acontece no dia seguinte, ao dia em que Lula revela para um grupo no Palácio do Planalto que o sonho dele é acabar, ele usou outro termo, usou um termo que eu não vou repetir aqui, acabar com Sérgio Moro e que ia viver para se vingar daquela gente, como ele disse. Então, muita gente está fazendo a ligação das coisas. E aí, foi uma infelicidade de Lula ou uma catarse e ele tinha que desabafar aquilo para os visitantes. O fato é que isso gerou uma movimentação muito grande na Câmara e no Senado. No Senado, Sérgio Moro foi para a tribuna e lamentou a escalada de violência nesse país. Não só no Rio Grande do Norte, as invasões de terra, coisas estranhas acontecendo. E lá na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para explicar qual é a atuação do governo nas invasões do dia 8 de janeiro, nos ataques, que é praticamente guerrilha, o terrorismo no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro. A ida do ministro a Maré sem nenhum problema, a censura, essas coisas todas. E convocaram, aproveitaram para convocar mais ministros. Marina Silva, para explicar desmatamento na Amazônia, porque ela não defendeu a Amazônia lá com o americano. O ministro da Educação, Camilo Santana, para explicar por que estão fechando escolas cívico-militares que tanto ensinam disciplina e evitam droga nas escolas, e o ministro da Agricultura para explicar essa escalada de invasões de terra. Não foi um bom dia para o governo. Aliás, ainda mais as notícias de queda na Bolsa, de aumento de preços por toda parte. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tem por presidente a deputada Bia Kicis, que é da turma de Bolsonaro. Enquanto isso, aumentam as assinaturas. O governo está fazendo uma maior pressão sobre deputados e senadores para retirarem assinaturas, porque o governo não quer revelar o que aconteceu realmente no Supremo, no Congresso e no Palácio do Planalto, nas invasões de 8 de janeiro. Tanto que o presidente Lula decretou sigilo para as imagens gravadas pelas câmeras do Palácio do Planalto. Mas está aumentando o número de assinaturas. Só quatro deputados fracos, pusilânimes, tiraram. Tem muita gente que suspeita dos motivos, tiraram suas assinaturas, mas aumentou o número. Aumentou agora, são 192. Está com uma sobra de quase 20 deputados. E no Senado está uma sobra de 10 senadores, já está com 37 senadores, bastariam 27. E, enfim, o governo não está se encontrando, inclusive nessas questões aí econômicas. Fica falando no tal limite de gastos, mas não sabe o que fazer. A única pessoa que entende de economia no atual período é o presidente do Banco Central. E o governo está fazendo pressão contra ele. O Banco Central manteve ontem, o Conselho de Política Monetária manteve a taxa Selic, no mesmo dia em que o Banco Central americano aumentou a taxa básica de juros. Para segurar a inflação, o governo acha que não precisa segurar a inflação. Inflação é o mais injusto dos impostos, porque é um imposto cobrado só do pobre. E um imposto que beneficia o rico, ou seja, tira do pobre para dar para o rico. Esse é o mecanismo da inflação.